MÚSICA 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 O que eu posso falar? O que eu posso falar? O que eu posso falar? Que vai o que eu posso falar? Tentes mudados e alguns trocados É mais do que eu posso falar A 2ª H4 Eu posso confessed O que eu posso falar? Como eu posso falar? Que vai o que eu posso falar? Que vai o que eu posso falar? Padre a ba!" O que eu posso? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri